Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, vídeo de hoje, ações que podem explodir e ninguém está vendo essas ações, podem explodir, tá certo? Isso a gente estuda, a gente traz fatos, não é recomendação de compra, mas são ações diferentes, são ações que a gente trouxe um porquê aqui. Podem explodir e tem um upside grande. Mas antes, meu amor, eu vou pedir o seu like, eu tô super feliz de voltar ao canal, eu tive aí uma cirurgia de risco, de urgência de apendicite e tô voltando a estar com você, meu amor, me recuperando e eu tô muito contente de estar aqui. Agora, dá o seu like, a gente fez um vídeo completo pra que você não fique por fora, eu tava super ansiosa pra voltar pra que você fique por dentro aí das notícias, dos investimentos, tá certo? E vamos falar da nossa primeira ação, não é recomendação de compra, meu amor, que é o Banco ABC. Banco ABC Brasil SA, anteriormente conhecido como Banco ABC Roma, é um banco múltiplo, com aprovação do Banco Central para realizar operações ativas, passivas e acessórias inerentes nas carteiras de crédito, crédito imobiliário, investimento, comercial financeiro e câmbio. Tem uma agência analisilhas Caimã e a sua principal atividade é a intermediação financeira direcionada para as operações que compreendem a análise e elevação de riscos de crédito. E agora, vamos trazer alguns pontos importantes pra se avaliar. Olha só, o Renan vai colocar pra gente na tela, investidor 10, os fundamentos do Banco ABC Brasil. Olha lá a cotação, uma ação, você já pode ser sócio, R$16,83 na data de hoje, tem um excelente PL, já vou falar aí, de 4,75. PVP excelente, indicando desconto aqui, de 0,73 e também pagou dividend yield. Nos últimos 12 meses, de 6,44%, volta pra mim. Banco, setor perene, setor que todo mundo precisa, paga bons dividendos, Banco ABC que está crescendo muito, tá certo? É um banco de confiança, na minha opinião faz aí, né? Muitos investidores acabam investindo pelo Banco ABC. E olha lá, o PL, 4,75. Ou seja, quantos anos você investidor demoraria aproximadamente pra ter o seu retorno de volta, o dinheiro no bolso que você investiu. 4,75 anos. E o PVP, o preço da ação pelo valor do patrimônio que esse banco tem. Dinheiro no caixa, esse banco tem agências, esse banco tem maquinários. Então, todo o valor patrimonial dele, o preço da ação, sobre isso está descontado, está abaixo de 1,073, tá certo? E mantém aí, Rê, por favor, a gente vê a cotação. Olha lá, o banco veio subindo, 2019 teve um bom pico, 2020 derrapa com a pandemia e já volta, graças a Deus, a subir ali a cotação, mas ainda longe o valor perante o topo histórico que a gente vê aqui do banco. Rê, coloca pra minha tela dos fundamentos, dos indicadores. Vamos dar uma olhadinha aqui do ABC? Olha lá, a margem líquida acima de 10, 13,84%, eu gosto, tá gente? Uma boa margem. Dívida líquida sobre o patrimônio tem um xizinho ali, indica o quê? Que não tem dívida, o banco está equilibradíssimo, tá certo? Crescimento nos últimos cinco anos de receita, importante, cresce receita. 19,28%, acima de 10%, pra mim está ótimo, está muito bom. O ROI da empresa, acima de 10%, em 15,37%, volta pra mim. A gente vai falar aqui de ROI e ROIC, tá gente? ROI é o retorno, é o return on equity, é o quanto você tem de retorno investindo naquele banco. Nós, acionistas, emprestamos dinheiro pro banco, e quanto que ele dá de retorno com esse dinheiro? Está ali, 15,37%, pra mim, acima de 10%, bom. E o ROIC é o retorno sobre o capital investido, envolve aí o dinheiro nosso, do capital que investe, e também de empréstimos que o banco faz. E está acima de 15,22%, vou dizer, 16%, pra mim, um bom ROIC, tá certo? Agora, volta pra mim, o que a gente quer? A gente quer uma empresa que tenha lucro, né? Não queremos empresa com prejuízo, e queremos empresa que tem receita líquida, que é, afinal, o que fica ali de dinheiro no bolso do banco. E o que a gente vê, bota aí pra mim, Rê, nos últimos cinco anos, olha o lucro líquido da empresa, se mantém ali, né, constante, positivo, e a receita líquida também, subindo, receita boa, né, banco lucrativo, e com boa receita, volta pra cá, ou seja, banco ABC. É um banco que eu estou estudando e estou de olho, ainda não tenho a carteira, mas estou de olho, tá certo? Agora, nós vamos falar essa segunda ação, é uma ação muito perguntada pelos investidores, mas antes, meu amor, eu quero falar da nossa comunidade, a comunidade é o vivo de dividendos, porque eu vivo de dividendos, e é muito bom você ter tempo, liberdade financeira, poder viajar, trabalhar onde você estiver. É um grande sonho das pessoas ter liberdade financeira. E nós criamos essa comunidade, não é minha, não é só do André Dias, mas é sua e é de todos que estão ali. Você vai poder acompanhar notícias, compras nossas, ações, pontos imobiliários em tempo real, produto, renda fixa, você vai ter um grupo com os colegas que estão ali compartilhando, né, inclusive já ganhando dividendos, que me deixa muito feliz, e mentoria, você vai ter aulas gratuitas comigo, tá certo? Comigo, com o André, pra você tirar suas dúvidas, duas vezes a um mês, tá legal? Você vai ter bônus também, planilha de organização financeira, opa, preciso me organizar, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, pra investir, né? Rebalançamento de carteira, gratuito. Carteira recomendada de fundos imobiliários e ações, pra saber o que você deve comprar, por quê, que momento. Exclusiva dos alunos, e também um ano de acesso exclusivo no aplicativo Aqueloo, que vai te facilitar e muito a declarar imposto de renda que é necessário nos ativos de renda variável. Tá aqui na descrição do vídeo o link, só clicar, vem pra nossa comunidade, vai valer muito a pena, e eu tô te esperando, tá certo? Agora nós vamos falar da nossa segunda empresa, que é ela, é a Sanepar. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, é uma companhia de prestação de serviços de saneamento básico, sendo responsável por prestar serviços de saneamento básico a 345 cidades do Paraná e Porto União, além de atender a mais de 297 localidades menores volta pra mim. Saneamento, todo mundo precisa, um setor perene, e nós aqui no Brasil, infelizmente, temos pouco saneamento, e tem muito que crescer esse setor, que é muito importante, é fundamental, e espero que cresça muito, se Deus quiser, e o mais rápido possível. Vamos dar uma olhadinha aqui, e por isso que eu acho que é um setor perene, promissor, e ainda tem muito espaço pra crescer. Vamos dar uma olhada na Sanepar, investidor 10, Renan vai colocar aqui pra mim, olha lá, a cotação hoje, uma ação Sapri 11, R$18,11, PL muito bom, R$4,75, PVP mostrando um belíssimo desconto, abaixo de R$1, R$0,62, e pagou o dividendo de 8,33%. E seguindo aqui a cotação, a gente viu o seguinte, a empresa já foi aqui, 2019 um topo histórico, caiu em 2020, teve regras ali de tarifas, durante a pandemia, que não pôde ajustar, e ainda na minha visão está, volta pra mim, descontada, tá barata, na minha opinião, não é recomendação de compra, tá gente? E, agora na tela, vamos pôr os indicadores, olha lá, margem líquida, acima de 10%, 20,30%, tem ali, né, crescimento de receita, 6,39%, o ROI, acima de 10%, 13,11%, olha lá, dívida líquida sobre patrimônio, 0,44%, super equilibrada, empresa resiliente, empresa com dívida equilibrada, lucrativa, boa margem, volta pra cá, na minha visão, Sanepar barata, eu gosto, Sanepar tem carteira, e eu vou vender, inclusive na queda, eu comprei, e se continuar na queda assim, eu vou comprar mais, tá gente? Olha lá, receitas e lucros, continua com receita, líquida, lucro, a empresa tá bem, nos últimos 5 anos, não vejo nenhum motivo pra vender, falando aqui dela, com mais exclusividade, que é uma ação muito perguntada, não vejo motivo pra vender, não é recomendação de compra, eu gosto da empresa, eu continuo com ela na carteira. Vamos falar dos dividendos, que é importante, olha lá o que a gente vê aí na tela correr, dividendinho de atual, 8,33%, um bom dividendo, e o médio nos últimos 5 anos, pagou 5,26%, na minha opinião, um bom dividendo, tá gente? Agora volta pra mim, antes de eu falar a próxima empresa, eu quero saber de você, você gosta desse tipo de conteúdo, meu amor, isso aqui é pra você, tá certo? Comenta aqui embaixo comigo, porque eu quero trazer mais conteúdo, sempre pra agregar pra vocês. A próxima empresa, é uma empresa que não tá no radar de muitos investidores, que é a JHSF, é uma empresa de construção, vamos falar um pouquinho dela. A JHSF é uma empresa brasileira do setor imobiliário e de alta renda, sua área se dá com atividades em desenvolvimento e administração de projetos. Ela está nos setores de renda recorrente, hotéis e restaurantes, incorporação, inclusive aeroporto executivo, este último em fase pré-operacional em 2019. O setor de shopping, centers inclui os empreendimentos, Cidade Jardim, Bela Vista, Ponta Negra e Catarina Fashion Outlet. No setor de hotéis e restaurantes, tem aí, administra os empreendimentos da bandeira Fazano, volta pra cá. Fazano, ô coisa maravilhosa, o Fazano podia dar pra gente, umas três diárias exclusivas, uma massagem do Fazano ali, aqui em São Paulo, é maravilhosa, é um baita hotel. Fazano, caso você esteja escutando, me dá umas diárias aí que eu vou, tá certo? Olha aqui, Catarina Fashion Outlet, todo mundo vai lá. Naquele, sabe, caminhozinho ali indo pra Sorocaba, tem esse shopping, tem muita gente que compra lá. Cidade Jardim, shopping de milionário, né? Agora, vamos dar uma olhada, o quê? Nos indicadores da JHSF, olha lá. Cotação hoje, R$3,70, com R$3,70, com R$3,70, com R$3,70, com R$3,70, teve uma queda, nos 12 meses, de 43,41%, um PL ótimo, de 3,83%, PVP abaixo, com desconto aí, de 0,51%, e o dividend yield entregou, dividend yield, 5,19%, quando a gente olha aí, mantendo no investidor 10 a cotação, veja, 2020, claro, cai com a pandemia, mas já volta ali ao normal, ainda baixa a cotação, mas veja, volta pra mim, setor de alta renda é o seguinte, meu amigo, ser rico é muito bom, não é bom ser rico? Puta, é bom ter dinheiro, meu. Não sei, mas eu não sabia de saber. É um negócio fenomenal, a JHSF vai continuar no setor ali de alta renda. Então, olha lá, a gente vê aqui, se você tivesse investido, é uma ferramenta do investidor 10, mil reais a cinco anos, hoje você teria aí 2.882 reais, 53 centavos, um bom valor no seu bolso. E, mantém aí, por favor, a gente vê os indicadores, né, a margem líquida acima de 10%, em 34,51%, o ROI da empresa acima de 10, em 13,42%, veja lá, a dívida líquida sobre o pacumano, importante, queremos saber, a empresa tá bem, né, endividamento, tá baixa, 0,44% equilibrado, olha ali, a liquidez corrente, ou seja, o caixa pra honrar ali, né, as dívidas de curto prazo, 12 meses, 4,21%, acima de 1, o 1 a gente fala que é bom, crescimento também teve de receita, nos últimos 5 anos, de 31,39%, ou seja, cresceu, e aí no gráfico depois, né, esse posterior, a gente vê os dividendos, tá lá, nos últimos 5 anos, pagou o dividendo, tem um dividendo de atual de 5,19%, e nos últimos 5 anos, teve uma média aí de 5,69%, volta pra mim, lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, certo, estude as empresas, as empresas são obrigadas, tá, a dar ali uns relatórios trimestrais, os resultados, precisa abrir ali, e ver direitinho, agora, a próxima empresa, e última de hoje, é a Randon, a Randon S.A. é um conglomerado de 10 empresas, que atua na área de transporte, as empresas do grupo, atuam em 3 segmentos, um segmento oferece implementos e veículos, para transporte de carga, outro produz e comercializa autopeças, e sistemas automotivos, e ela ainda atua no ramo de serviços, com consórcio de máquinas, imóveis, veículos, dentre outros, o segmento de implementos e veículos, de transporte, oferece reboque, semi reboque, vagões ferroviários e veículos, fora de estrada, volta para mim, empresa aí, que nos anos 1960, começou a fabricação, dos primeiros semi reboques, gente, Randon, tem um monte de caminhão, que está escrito lá, Randon, mentira, você vê lá, Randon, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu sou sócia da Randon, então quando eu vejo isso, eu falo, nossa, que maravilha, Randon é uma empresa consolidada, gente, o transporte vai voltar, caminhão, a gente precisa de caminhão, a gente precisa de peças para caminhão, essa é a grande realidade, vamos dar uma olhada aqui, um pouquinho, nos indicadores, importantes, da Randon, olha lá, pelo investidor 10, a gente vê a cotação hoje, 7,51, teve uma queda nos últimos 12 meses, 23,92%, PL excelente, 5,24, PVP 0,90, está com desconto, a empresa ainda está descontada, e dividend yield entregou, 11,45%, um ótimo dividend, na minha visão, seguindo a cotação, olha lá o que a gente vê, 2019 um pico alto, quando os investidores, vêm para a bolsa, 2020 derrapa, depois voltam ao normal, aqui bem alto, até 2021, e agora a gente vê ainda no topo, aqui no final, que está descontada perante o topo, tá gente, então, Randon, para mim, mostrando um bom indicador, eles voltam para mim, eu comprei Randon, na pandemia, estava por volta de 3, e pouco, estava de graça, meu, eu falei, vou comprar, hoje já está 7, em 51, não, então, preste atenção nisso, olha lá, vamos dar uma olhadinha, repõe aí para mim, os indicadores da Randon, da RAPT 4, olha lá, margem líquida em 4,23%, veja, é uma margem menor aí, também está em um segmento diferente, a dívida líquida sobre patrimônio em 0,83%, uma dívida equilibrada, ROE acima de 10%, 17,19%, tem caixa, tem liquidez corrente, 2,01%, e crescimento também de receita, é o que a gente vê, 21,21%, seguindo posteriormente, a gente vê aqui o histórico de dividendos, empresa, né, paga dividendos atual, também em 5 anos, a média, 5,93%, e o que a gente quer saber também, a receita e lucro, a gente quer empresa lucrativa e receita boa, põe aí na tela, os últimos 5 anos, olha lá, cresce a receita, o lucro aqui também crescente, não está negativo, ou seja, a empresa está saudável, volta para mim, empresa saudável, empresa tranquila, tem que avaliar, é um setor, né, diferente de um banco, né, perene, mais, de uma elétrica, mais, são ações que podem explodir, tá certo? A gente pega aqui relatórios, de analistas, né, e lembra sempre, não vai comprando tudo, tem que ver a sua carteira, é individual, não copie carteira de ninguém, tá certo, meu amor? E você investe em alguma dessas empresas, e está de olho? Poxa Carol, eu estou de olho aqui, eu tenho essa empresa aqui, o que você acha? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, boa Brasil, quem investe futuro agradece, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.